e aí e aí meus parceiros já coloquei um gás aqui mano e é o seguinte rolezinho na quebrada, hein? Acompanha, os caras falaram que a quebrada tá meio amolada ó, tem um bondinho aqui, ainda vai trombar outro bondão lá que tá na rua ali Vambora rapaziada Mas vambora fio Passa um GCM ali, mano Desci por aqui, mano Puxa, cadê os moleque? Esse cara tá vindo muito devagar, mano Acompanha, cadê? Basta, cadê? Acabou, cadê? Tomei Acabou, cadê? Abra Ah 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 Mano, tomara que o pião não esteja saído ainda Se saiu Vai ser uso Rapaziada, foi mal me ta falando com vocês aí mano Que eu to pensativo aqui, acontece né mano Mano, os moleque ta vindo muito devagar mano E eu to todo no erro aqui, não pode andar moscando não Saiu ainda não Vai sair daqui troca Esse pá já saiu Já saiu Os cara saiu já Olha, eu sabia Golete E agora, cadê os cara? E ai, ele não falou nada? Vamos voltar pra rua 8 Mano é, mas só isso aqui Se perdeu não, nem achou o pião ainda Aê, a conta é o que? É nós esperar na rua 8 E pedi pra eles voltarem É melhor Meus parceiros Mano, tem logo a viatura lá na frente lá mano Nós não conseguimos trombar os caras Olha os caras pedindo pra parar aí Nós não trombou o outro bonde Mas olha o bonde que nós estamos Olha o outro chão Olha porra, tem uns 90 motos aqui Tem logo uma viola ali na frente Não vai dar nada não E mano, fiz a proeza também da câmera aí Peguei uma bateria lá que eu tinha comprado a câmera Peguei uma bateria, a bateria se passa logo viciada a outra Tem um 3 Vai tá suave Olha a viatura aqui em cima A viatura tá aí A viatura Os caras gostam de adrenalina Olha o estribado aqui Olha o estribado aqui Olha o estribado aqui Pronto Pronto Não esquece do like hein mano Se inscreve aí ó Quando tem like, comentário, esses bagulhos só anima a nós Tá ligado meus parceiros Então vamos pra cima Pode parar pro país Tentando ligar pros moleque aqui do outro bonde Pra ver se os caras tá Bora Olha aí ó Pode parar que é isso mesmo Vou abrir aqui pra levar um vento Na lataria Rapaziada a câmera descarregou mano Mas eu vou atualizar vocês aqui Mas eu vou atualizar vocês aqui, certo? Mano, nós tava atrás do outro bonde Aí agora o parceiro tá na ligação aqui ó Com os caras Nós tá colando pra trombar E aí Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom É mesmo? Foi bom É mesmo? É mesmo? É mesmo? Ixi, já vamos vo... Já vamos vo... Já vamos vo... Eita Derrocando a contramão Colete É, derrocou Hã? E agora? Tem que tacar a marcha pra casa agora Tem que tacar a marcha pra casa agora Se os caras pegar menos certinho Vai atrasar até o último Vai, vai 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 aqui Vai avisar os caras lá É, rapaziada Moio Rocantei na contramão Na dutra Vambora Ô, moio pra lá, cuzão Tem rocantei na contramão Na dutra lá, ó Eletra Volta mesmo Moio pra lá, tá moiado Moio Tô Fique Vai com rossos Tá no trigo rossando na contramão da rua Tá louco, né Vai, vai Vai, vai Vai com rossos Tô Tô Um 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho